Boa tarde, boa tarde! Salve é salve para todos meus inscritos! Vamos que vamos! Boa tarde, boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, 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 boa tarde, boa tarde! Boa tarde, boa tarde! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Boa tarde, boa tarde! O bagulho é foda, filho. 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 O casal lindo, maravilhoso, andando de mãos dadas, sorridente. Sejam felizes. O bagulho é foda, filho. 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 Aqui, aqui, aqui... Fui pessoal, até a próxima.